Pink Pong Ah! Ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Tenho certeza que isso foi feito pela Família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A Família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da Família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A Família Tubarão de Ladrões é assim! Hum! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a Família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Para daí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum... Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê Tubarão Ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá, vocês querem atrair o bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok, boa ideia, amigos! Hum, sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê Tubarão Ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! O que é tudo isso? Acho que o Vovô Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Vamos recolher! Eu não acho que... O Vovô Tubarão Ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O Vovô Tubarão Ladrão foi capturado! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem em paz! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! O quê? Pinkfong Ladrão? Capturem o Pinkfong Ladrão! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Gente, esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Por favor, nos ajude! É um policial, um bombeiro e uma mecânica! Eles parecem bem feridos! Vamos cuidar deles logo! Venham por aqui! Primeiro paciente, policial! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei, perseguindo um ladrão! Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa! Ai, au! Ai, au! Isso arde muito! Aquele ladrão atrevido! Quase capturei ele! Por favor, cuide logo de mim! Essa não! O ladrão fez você se machucar! Não se preocupe! Vou olhar rapidinho! Tem muitos germes no machucado! Vamos pegar os germes com antisséptico! Vai arder um pouco! Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação! Amigos! Vamos passar um pouco de pomada na ferida! Ótimo! A ferida melhorou! Por último, vamos colocar um curativo! Qual curativo você vai querer? Uiu! Uiu! O do carro de polícia, por favor! Uiu! Uiu! Carro de polícia saindo! Que legal! O arranhão! Duru-duru-duru! A testa! Duru-duru-duru! Foi curado! Duru-duru-duru! Tratamento finalizado! As luzes apagaram! O que está acontecendo? Ah! O meu estetoscópio e minha bolsa sumiram! Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado! Bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo! Ah! Bem ali! Essa não! Te peguei! Me solta! Me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio! Você está com uma queimadura na sua perna! Está ardendo! Por favor, me ajude! Vamos cuidar logo da queimadura antes que piore! Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor! Vamos acalmar a pele com água fria! A sua pele melhorou bastante! Vamos passar pomada na bolha! Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer! Certo! Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você! Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios! Quero um curativo legal de água! Uau! Que incrível! A queimadura na perna melhorou! Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo? O que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço! Parece que o seu braço está inchado! Está doendo muito! Por favor, me ajude! Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro! Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso! Preciso dar uma olhada! Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso! Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço! Vamos colocar os pedaços do osso no lugar! Ai, ai, ai! Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos! Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer! E agora, vamos enfaixar! Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar! Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor! Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro duro Pelo martelo duro duro Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim! Eu conserto já já! Prontinho! Uau! Teríamos problemas se não tivéssemos a ambulância! Obrigado por consertá-la! Fico feliz que estejam saudáveis novamente! Muito obrigado por cuidarem de nós! Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também! Prometo ficarem seguros e saudáveis, pessoal! Prometo! Até a próxima! Tchau! Hoje, Pinkfong vai brincar com a família do Bebê Tubarão! Pinkfong mergulha até o fundo do mar! A família Tubarão não está em casa! Hã? Onde eles estão? Bebê Tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Pra onde eles foram? Ah! O Bebê Tubarão deixou um recado pra Pinkfong! Pinkfong! Estamos brincando de esconde-esconde! Venha nos achar! Vamos procurar a família Tubarão juntos! Vamos achar o Papai Tubarão! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Ah, ali está ele! Não! Eu sou um leão marinho! Quer ouvir eu tocar violino? Será que é o Papai Tubarão? Oi, Pinkfong! Você quer brincar comigo? Era um golfinho! Vamos procurar o Papai Tubarão de novo! Ah! Acho que encontrei o Papai Tubarão! Isso mesmo! Sou eu! O Papai Tubarão! Papai Tubarão! Tubarão! Vamos procurar a Mamãe Tubarão! Você já viu um tubarão? De cauda rosa! Você já viu um tubarão? De cauda rosa! Ah! Pinkfong! Seria melhor se você fosse um príncipe! Opa! Desculpa, sereia! Vamos procurar a Mamãe Tubarão de novo! E você é... Muito bem, Pinkfong! Você me achou! Mamãe Tubarão! Dududududududududubarão! Tem mais uma cauda rosa! Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, Pinkfong! Era você, Estrela do Mar! Você não me enganou! Vamos procurar a Vovó Tubarão agora! Você já viu um tubarão? De cauda laranja! Você já viu um tubarão? De cauda laranja! Existem dois tipos de cauda... Uma é uma cauda dupla... E a outra é uma cauda tripla... Qual dessas é a cauda da Vovó Tubarão? Ah... A cauda da Vovó Tubarão é essa! Você me achou, Pinkfong! Muito bem! Vovó Tubarão! Então de quem é essa cauda? É minha! Eu sou o Agostinho! Agora vamos procurar o Vovó Tubarão! Você já viu um tubarão? De cauda verde! Você já viu um tubarão? De cauda verde! Ah, ali está o Vovó Tubarão! Como você ousa me tocar! Eu vou te envenenar! Minha nossa! A água-viva vai me envenenar! O que eu faço? Ei! O que você está fazendo aqui? Na... Na... Nada! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Uau! Ainda bem que o Vovó Tubarão nos ajudou! Obrigado, Vovó Tubarão! Não foi nada! Só fiz o que era certo! Vovó Tubarão! Tubarão! E agora temos que encontrar o Bebê Tubarão! Você já viu um tubarão? De cauda amarela! Você já viu um tubarão? De cauda amarela! Você está aí? He-he-he-ha! Hum... Não tem ninguém aqui! E que tal por aqui? Também não tem ninguém! Bebê Tubarão! Cadê você? Ou talvez aqui! Ah-ha! Achei você! Sabe? Eu podia ter me escondido melhor! He-he-he-ha! He-he-he-he! Bebê Tubarão! Tchuru-tchuru-tchuru-tubarão! He-he-he! Bebê Tubarão! Mamãe Tubarão! Vovó Tubarão! Papai Tubarão! E vovô Tubarão! Nós achamos todo mundo da família Tubarão! Muito bem, Pinfon! Agora vamos começar a festa! A Festa Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Oh! São as crianças que fizeram piquenique hoje! Me pergunto o que aconteceu! Amigos, nos sigam pra dentro do hospital! Certo! Primeiro paciente, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando! Isso dói! Sem cacos de vidros na sua mão! Está doendo muito! Ai, ai, au! Oh! E essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida, vamos lavar toda a areia das mãos! Agora vamos dar uma olhada na ferida! Os cacos de vidro estão bem profundos! Vamos tirar logo com as pinças! Ah! Doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando! Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer! Remoção de cacos de vidro feita! Ah! Agora vamos passar remédio na ferida! Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo para que a ferida não infeccione! Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro! Duru, duru, duru! Foi tirado! Duru, duru, duru! Estou bem! Duru, duru, duru! Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com areia na próxima vez! Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo! Tem um inseto no seu ouvido! Coça, 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 está doendo muito! Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha! Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha! Minha orelha! Minha orelha fez cássicas de novo! Minha orelha fez cássicas de novo! Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha! Ah, que surpresa! A formiga estava aqui! Vamos tirar logo com as pinças pra ela não ir mais fundo! Agora, vamos pegar a formiga com cuidado! Ah, paradinha aí! Ufa! Te pegamos! Agora, vamos limpar a sujeira da formiga com remédio! Agora, vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico! Prontinho! A orelha está limpa agora! Coça, coça, duro, du, duro! Essa formiga, duro, du, duro! Na orelha, du, 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 duro! Foi! Pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches! Está bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou enjoada! Acho que vou vomitar! Deve ter comido alguma coisa estragada! Minha barriga está revirando! Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente! Acho que você está com dor de estômago! Vou dar uma olhada! Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio! Preciso achar o meu estetoscópio! É o segundo? Era um mocaco! Não é o meu estetoscópio! Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio! O seu coração está batendo rápido! Bate! 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 O seu estômago deve estar doendo muito! Precisamos tratar com remédio! Amigos, podem chacoalhar bastante o remédio para terminar de prepará-lo? Remédio líquido pronto! Eu não gosto do gosto amargo! Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona! Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio, vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito! Agora, aaaaaaah! Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago! Amigos, vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes! Derrotamos os germes! Os germes maus durududuru da barriga durududuru Foram todos durududuru capturados! O doce está uma delícia! Você foi muito bem durante o tratamento! Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente! Fico feliz que estejam saudáveis de novo! De agora em diante, tomem cuidado para não se machucar! Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados! Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente girafa! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço! Ai! Meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço! Ai, ai! Não consigo mexer! Não precisa forçar! Vou dar uma olhadinha! Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Acho que você machucou os ossos! Vamos bater um raio-x! Certo! Vou bater no três! Um, dois, três! Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados! Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar! Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar! Isso! Bom trabalho! Hã? Não! Ai! O meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! 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 Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhul! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar! Qual estampa seria legal? Hum... Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! O pescoço da girafa está melhor! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar, minha asa dói Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa Está dolorido, me ajude Doutor, conseguirei voar novamente Não se preocupe, vou te ajudar a voar de novo Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou Um, dois, três Ah, o osso da sua asa está desgastado Acho que você precisa de cirurgia Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro, vou consertá-la para você Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui Esse, ah, não entra Vamos tentar um menor Ah, esse aqui é muito pequeno Ah, era uma cobra Uhul, é esse! Agora vamos dar os pontos Conecte os mesmos números de cima para baixo Um, dois, três Os pontos nas feridas estão feitos Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! Ah, ah, ah Águia, turu, turu, turu Pode voar Turu, turu, turu Bate as asas Turu, turu, turu Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra Parece que a sua perna está quebrada Treme, treme, minhas pernas tremem Este tiranossauro caiu enquanto caçava Estou envergonhado Ah, tudo bem Todo mundo comete erros Vou cuidar logo de você Vou bater um raio-x Certo, lá vou eu Com certeza, o osso da perna está quebrado Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar Está doendo? Por favor, aguente firme Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere Vou deixar a sua perna no lugar com o gesso Gesso Gira e gira Enrola o curativo Completo! Por último, vou pegar umas muletas Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis Como as minhas manchinhas, por favor Azul combina comigo A perna quebrada Durududuru Do T-Rex Durududuru Tá melhorando Durududuru Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo Faça uma boa viagem pra casa Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje Vejo vocês na próxima! Tchau! Tchau! Hoje é dia das bruxas Pinkfong vai ter uma festa de dia das bruxas com a família Tubarão Pinkfong nada pelo mar Mas... A família Tubarão não está em lugar nenhum Ahn? Cadê todo mundo? Bebê Tubarão! Cadê você? Buhahaha! Você está aqui pra procurar a família Tubarão! Que pena! Eu usei magia para prender a família Tubarão no castelo de dia das bruxas Vá e tente encontrá-los Se você conseguir, eu irei soltar a família Tubarão e te darei uma joia Mas se você falhar, você ficará preso também! Socorro, Pinkfong! Socorro, amigos! Essa não! Que medo! Amigos, vamos dar nosso melhor e ajudar Pinkfong a achar a família Tubarão! Vamos achar o papai Tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum, é esse o papai Tubarão? Oh, ho, 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 ho! Olá, Pinkfong! Olá, amigos! Você não tem medo de vampiro? Se você me tocar mais uma vez, você terá problemas! Oh, ho, 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 ho! Nossa, era um vampiro! Amigos, vamos procurar o papai Tubarão de novo! Papai Tubarão, por favor, apareça! Eu não sou o papai Tubarão! Era um palhaço! Hum, será que esse é o papai Tubarão? Uh, isso mesmo! Sou eu, o papai Tubarão! Obrigado por me encontrar! Dia das bruxas, duro, duro, papai Tubarão! Buh! Ha, 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 ha! Agora vamos procurar pela mamãe Tubarão? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Olha! Eu vi uma cauda rosa! Acho que é a mamãe Tubarão! Surpresa! Eu enganei você! Ah, era um morcego! Vamos procurar pela mamãe Tubarão de novo! Tem uma cauda rosa aqui e outra rosa com faixas amarelas! Qual delas é a da mamãe Tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a mamãe Tubarão! Você é a mamãe Tubarão? Ufa! Tava abafado ficar ali! Obrigada por me encontrar! Já das bruxas, tchuru-tchuru, mamãe Tubarão! Ufa! Ha, 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 ha! De quem é essa cauda? Ah, era um doce! Ah, esse doce é meu! Ah, um esqueleto! Vamos sair daqui! Ah! Vamos procurar a vovó Tubarão agora! Você já viu um tubarão De cauda laranja? Você já viu um tubarão De cauda laranja? Achamos a vovó Tubarão! Ah, ha, 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 ha! Ainda bem! Estava ficando entediada! Vamos nos divertir um pouco? Hi, 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 hi! Ah! Pinkfong se tornou um Pinkfong esqueleto! Você está bem, Pinkfong? Vamos achar a vovó Tubarão E pedir ajuda! A vovó Tubarão De cauda laranja está... Aqui! Você me achou! Muito bem! Não se preocupe, Pinkfong! Vou fazer você voltar ao normal! Uau! Pinkfong voltou! Obrigada, vovó Tubarão! Obrigada a você! Já das bruxas! Turu, turu, vovó Tubarão! Buu! Ah, 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 ah! Agora temos que achar o vovó Tubarão! Você já viu um tubarão De cauda verde Você já viu um tubarão De cauda verde Ah! Alguém lá em cima está se mexendo! Quem é? Doces ou travessuras? Vocês querem uns doces? Uau! Doces! Obrigada, senhor pirata! Onde está o vovó Tubarão? Vi uma cauda verde ali Será que é a cauda do vovó Tubarão? Eu sou o Frankenstein Pinkfong Tem um zumbi atrás de você Hã? Zumbi? Onde? Ah! Ah! Estou com medo! Vamos nos aprestar e achar o vovó Tubarão O vovó Tubarão está... Aqui! Ufa! Amigos! Vocês devem ter ficado assustados vindo aqui Muito obrigado! Dia das bruxas Du-du-du-du-du-du Vovó Tubarão Uuuh! Agora, quem falta a gente encontrar? Pessoal! Me encontrem rápido! Eu tô com medo! Vamos nos aprestar e achar bebê Tubarão Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Amigos, vocês viram isso? Tem dois bebês tubarões! O que está acontecendo? Olha! Quem é o verdadeiro bebê tubarão? Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Não! Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Amigos! Então, quem é o verdadeiro bebê tubarão? Isso mesmo! Podemos olhar a cauda A cauda do bebê tubarão é amarela Aham! Achamos o verdadeiro bebê tubarão! Meus amigos são os melhores! Aham! Eu podia ter enganado vocês! Já das bruxas Tchuru 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 Bebê tubarão Uau! Vovó tubarão Vovô tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão Bom trabalho, pessoal! Pinkfong! Amigos! Vocês são incríveis! Como prometido Soltarei a família tubarão Agora aproveitem a festa de dia das bruxas Uhul! Que divertido! Ahul! 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 Ah, eu dormi bem. Oi, amigos. Ontem foi dia das bruxas. Então eu saí pra pegar doces com a minha família. Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates. Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje. Minha nossa! Vocês me assustaram. O dia das bruxas foi ontem. Por favor, parem agora. Mamãe, papai, o que estão fazendo? Foge, foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade. Preciso pedir ajuda. Pinkfong, por favor, ajuda. Minha família virou zumbi. Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar. Eu tenho quatro comprimidos. Vou enviá-los para você. Irei mandar assim que eu conseguir. Tome cuidado. Tá bom. Obrigado, Pinkfong. É o remédio que o Pinkfong mandou. Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal. Amigos, podem me ajudar? Mamãe, mamãe! Eu tô com muito medo. O lugar favorito da mamãe é o quarto. Então vou procurá-la por aqui. Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Ah, uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque! Ah, até a sereia virou um zumbi. Vamos procurar pela mamãe de novo. Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também. Mamãe? Mamãe, por favor, saia dessa. Aqui, toma um remédio. Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi. Você só voltou ao normal graças a esse remédio. Ai, obrigada, Brooklyn. Vamos resgatar os outros membros da nossa família. Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro. Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe. Agora, onde o papai pode estar? Papai? Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar. Vamos procurá-lo juntos. Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome, fome, fome. Como é isso? Nossa, isso me assustou. Mas onde está o papai? Eu achei ele. Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn. Para trás. Brooklyn, jogue o remédio. Querido, consegue me ouvir? Eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. O Brooklyn nos salvou com um remédio. Minha nossa. Muito obrigado, Brooklyn. É graças ao remédio que o Pinkfong me deu. Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar. Hã? Acho que alguém está indo lá fora. Acho que é a vovó e o vovô tubarão. Rápido, vamos segui-los. Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras. Amigos, por favor, nos ajudem. Nos avisem se virem a vovó tubarão. Você já viu a vovó tubarão? De cauda laranja. Você já viu a vovó tubarão? De cauda laranja. Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui. Então, e quanto aqui? Aqui não. Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio. Ai, minha cabeça. Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. E o Brooklyn nos salvou. Ai, nossa. Obrigada, Brooklyn. Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó. Nós vamos ver. Por favor, fique aqui. Não? Eu vou achar o vovó tubarão. Brooklyn, venha comigo. Ok, vovó. Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão e fazer ele voltar ao normal. Ok, vamos procurar por ele. Você já viu o vovó tubarão? De cauda verde. Você já viu o vovó tubarão? De cauda verde. Vovó, você está aqui? Como ousa bater na minha porta? Este velho capitão gancho mau continua malvado como sempre. Eu acho que é o vovó. Vovó, por favor, saia dessa. Brooklyn, jogue o remédio. Ok. Essa não. Eu joguei muito longe. Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio. Ah, essa não. Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro. Sai dessa, vovó. Somos nós, a família tubarão. Essa não. O meu vovó. O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo. Ah. Vovó tubarão. Por favor, tome isso. Vovó. Vovó. Por que você não nos reconheceu? Me desculpem. Todos estão bem? Sim. Estamos todos bem. A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio. Sim. Rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar. Muito obrigada, Pinkfong. Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim. Isso parece ótimo. Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no três. Um, dois, três. Todo mundo voltou ao normal. Estão feliz que todos estão de volta seguros. Todos vocês passaram por muita coisa. Vamos para casa descansar e comer algo delicioso. Isso parece ótimo. Amigos, vocês se esforçaram muito hoje. Vamos entrar e descansar um pouco. Pinkfong vai nadar com a família Tubarão hoje. Vamos seguir Pinkfong até o mar. Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô Tubarão. O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão para a selva. Se não o salvarmos agora, minha família estará em grande perigo. Por favor, salve a nossa família. Essa não. Pinkfong, amigos, vamos procurar a família Tubarão na selva. Vamos procurar a mamãe Tubarão primeiro. Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah! Tem uma cauda rosa mexendo ali. De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong. Era um flamingo. Desculpa. Hum... Será que é a mamãe Tubarão? Oi, Pinkfong. Essa é a minha orelha. Era uma elefanta rosa. Cadê a mamãe Tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe Tubarão. Isso mesmo! Eu sou a mamãe Tubarão. Obrigada por me encontrar. Acho que o papai Tubarão está por aqui. Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai Tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum... O papai Tubarão deve estar aqui por perto. Amigos, eu vi duas caudas azuis aqui. Qual delas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos. Papai Tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos. Agora podem me ajudar a descer da árvore. Hum... Como podemos ajudar o papai Tubarão a descer da árvore? Ssss... Eu te ajudo. Ssss... Aqui estão, Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah! Quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Uh! 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 Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda! Uau! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, senhor leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Bebê tubarão! Tchuru tchuru tchuru! Tubarão tchuru tchuru tchuru! Aqui está! Tchuru tchuru tchuru! Aqui está! Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão! Todos eles voltaram para o mar! Muito bem, amigos! Pinkfong, amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Ahn? Tá doendo! Tá doendo! Ahn? Essa não! Um canudo e uma rede? Nesses dias tem muitos pacientes que estão se machucando por causa do lixo no oceano! Vamos cuidar logo deles! Pessoal, por aqui, por favor! Ahn? Primeiro paciente, tartaruga! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Esse canudo de repente me acertou! Tem um canudo preso no seu nariz! Não consigo respirar, dói muito! Isso dói muito! Não se preocupe! Eu vou tirar para você! Amigos, um canudo que foi jogado no oceano está preso no nariz da tartaruga! Vamos logo ajudar a tartaruga a respirar bem de novo! Aguenta firme! Vamos puxar o canudo com umas pinças! Pode doer um pouco! Lá vou eu! Um, dois, três! Paciente tartaruga, você foi muito bem! Agora eu vou cuidar da ferida dentro do seu nariz! Para conseguir ver as suas narinas escuras... Isso mesmo! Brilha, brilha a lanterninha! Enfermeiro William, está pronto? Pelo nariz, lá vamos nós! Ah, que risada terrível! Acho que tem germes que vieram do canudo sujo! Vamos encontrar os germes com a lanterna! Achei um germe! Vamos borrifar o desinfetante! Borrifa! Borrifa! Tem mais um aqui! É um germe grandão! Ah, é muito forte! Vou juntar forças e... Borrifa! Isso, isso! Borrifa! Isso! Uhul! Pegamos todos os germes! Por último, vou passar uma pomada para não ficar cicatriz! Vou aplicar no machucado e passar com cuidado! Boa! Boa! Parece ótimo! O canudo duro 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 no nariz Duro duro da tartaruga Duro 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 Foi retirado! Ah, consigo respirar bem de novo! Muito obrigado! Estou preocupado porque as pessoas ficam jogando lixo no oceano Isso precisa parar de acontecer! Certo! Próximo paciente, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Fui ferido por um anzol Parece que machucou sua barbatana Não consigo mexer Está doendo muito Eu costumava brilhar tão bonito Essa não! Por favor, não se mova! Vou tirá-lo para você! Paciente, golfinho! Vou tirar sem machucar com o alicate! Cuidado! Devagar! Eba! O anzol saiu! A ferida é tão grande que preciso dar ponto na área rasgada Vai doer um pouco Ufa! Você foi muito bem! Vou enfaixar agora Que atadura você quer que eu use? Brilha, brilha! A estrela brilhante, por favor! Uau! Que legal! Que legal! Removeram Juru, juru, juru O anzol Juru, juru A barbatana Juru, juru Foi tratada! Muito obrigado, pessoal! Fico feliz que o tratamento deu certo! Amigos, se vocês jogarem itens pontiagudos como o anzol no oceano, os seus amigos animais podem se machucar! É verdade! E dói bastante! Para que o oceano fique seguro e limpo, vamos prometer não jogar lixo nele! Prometo! Próximo paciente, pode entrar, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Parece que essa rede está te machucando! Não consigo respirar, por favor me ajude! Paciente de emergência, rápido! É uma emergência! Vamos cortar essa rede com tesouras para que a Foca possa respirar! Ufa! Conseguimos! Paciente foca! Acorde! Consegue ouvir a minha voz? Ah! Temos um problema! O coração não está batendo! Enfermeiro, por favor! Traga o desfibrilador! Pressione forte o coração enquanto a eletricidade carrega! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Certo! Todo mundo para trás! Agora! Mais uma vez! Agora! Ufa! O paciente foca acordou! Que alívio! Agora vou aplicar uma pomada no machucado que foi causado pela rede! Pode arder um pouco! Passa, passa, em tudo! Você foi muito bem! Removemos, duru, duru, duru! A rede, duru, duru, duru! Enrolada, duru, duru, duru! Tratamento finalizado! Ufa! Quase morri! Obrigado por me salvar! Aquela rede quase criou um problemão! Fico feliz que você esteja saudável novamente! Pessoal, estou muito feliz que estejam todos bem! Muito, muito obrigado! Hoje tivemos vários amigos que se machucaram com o lixo jogado no oceano! Para prevenir que os nossos amigos não se machuquem novamente, lembrem-se de colocar o lixo na lata de lixo! Tudo bem? Eu prometo! Eu prometo! Bebê tubarão, mamãe tubarão e papai tubarão estão todos juntos! Bebê tubarão, você sabe o que quer ser quando crescer? Hum! Existem tantas profissões legais por aí! O que o bebê tubarão será no futuro? Hã? O que é isso? Caixas misteriosas apareceram na frente do bebê tubarão! Devemos abri-las? Uau! O bebê tubarão virou um médico! O bebê tubarão é um doutor agora! Doutor tubarão! Durududuru, doutor tubarão! Durududuru, doutor tubarão! Durududuru, doutor tubarão! Ah! Eu vejo um paciente ali! Rápido! Vamos ajudar o paciente! Você está bem, tartaruga? Não se preocupe! O bebê tubarão vai te ajudar a se sentir melhor! Incrível, bebê tubarão! A tartaruga disse obrigada! Que profissão devemos tentar agora? Uau! O bebê tubarão virou um policial! Vamos ajudar os nossos amigos! Policial tubarão! Duruduru! Policial tubarão! Duruduru! Policial tubarão! Duruduru! Tubarão! Ah! Eu vejo um polvo pirata atravesso ali! Polvo pirata! Parado aí! Você está preso! Uau! O bebê tubarão salvou alguns amigos! Obrigada, bebê tubarão! Tanto o doutor quanto o policial combinam com você, bebê tubarão! Hã? Mas o que é isso? Uau! Um bailarino tubarão! Um bebê tubarão muito elegante! Bailarino duruduru-tubarão! Duruduru-bailarino duruduru-tubarão! Hã? Onde está o bebê tubarão? Uau! Bebê tubarão! Você é o tubarão mais elegante e gracioso do mar! Me pergunto, o que tem nessa última caixa? Ahá! Por último, mas não menos importante, um bombeiro corajoso! Bombeiro tubarão! Durududuru-bombeiro-tubarão! 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 Ah! Os nossos amigos estão em perigo! Bebê tubarão apagou o fogo! Você deve ter ficado tão assustado! Mas você foi muito corajoso, bebê tubarão! Doutor tubarão! Policial tubarão! Bailarino tubarão! Bombeiro tubarão! São todas profissões maravilhosas! Então, qual é a sua profissão favorita? Seja qual você escolher, tenho certeza que você vai se sair bem! Isso mesmo! O bebê tubarão vai ser bom em qualquer coisa! Te vejo na próxima! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Ah! Ah! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram! Doutor! Nos ajude, por favor! Amigos, vamos começar o tratamento logo! Primeira paciente! Vovó tubarão! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Acho que comi muitos pães de concha! Ai, minha barriga! Sua barriga dói por ter comido muito! Ai, 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 ai! Minha barriga dói! Não se preocupe! Vou te ajudar a se sentir melhor! Amigos, estão prontos! Vamos ajudar a vovó tubarão a se sentir melhor juntos! Ah, minha barriga! Aguenta firme, vovó tubarão! Vamos cuidar de você para que se sinta melhor! Vamos dar uma olhada na barriga! Onde está o meu estetoscópio? Vamos ver... O coração! Está bem! Essa não! Ouço sons de trovão na barriga! Sem escolha! Enfermeiro, prepare a injeção, por favor! Injeção? Minha nossa! Não se preocupe! Nem vai doer! Vai ser rápido! Um, dois, três! Minha nossa! Me desculpe! Não se preocupe! Para terminar, vou te dar um remédio! Enfermeiro, prepare o remédio em pó, por favor! Vamos abrir o pacote? Misture cuidadosamente na água e... Uau! Remédio finalizado! Amigos, apenas tomem os remédios que o seu médico te der! E só tomem a quantidade receitada! Prometam! Agora, tome, vovó-tubarão! De amargo! A minha barriga está melhor! Vovó-tubarão! A sua barriga está melhor! Tudo digerido! Me sinto bem melhor! Muito obrigada! Estou aliviada! Fico feliz! Mastigue bem e coma devagar de agora em diante! Agora, próximo paciente! Onde está doendo? O que te traz aqui? Ai, ai, ai! Minha garganta dói! Você está com alguns espinhos na garganta! Ai, ai, ai! Isso dói muito! Vamos tirar os espinhos rapidamente! Vamos procurar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças! Estou pronto! Vovó-tubarão, diga, ah, por favor! Amigos, vamos tirar logo os espinhos que estão incomodando o vovó-tubarão! Achei um! Devagar! Peguei! Tem mais um! Um, dois, três! Achei mais um! Ufa! Removemos todos os espinhos! Essa não, olhem! Tem muitos machucados! Vamos passar uma pomada! Devagar! E com cuidado! Pronto! Uhul! Tratamento finalizado! Vovó-tubarão, duru-duru-duru! Os espinhos, duru-duru-duru! Na garganta, duru-duru-duru! Foram removidos! Ahem! Não está doendo mais! Que bom que você veio para o hospital. Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo. Muito obrigado! Terceiro paciente, Tubarão Matelo, entre, por favor. Onde está doendo o que te traz aqui? Au, 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 eu bati a cabeça. É uma coxa! Você está com um inchaço na cabeça. Ai, au, ai, au, está doendo muito. Meu rosto! Essa não! Shhh! Está tudo bem! Amigos, vamos nos livrar do inchaço do Tubarão Martelo. Primeiro, vamos colocar uma compressa de gelo. Vou preparar a compressa para você. Hã? Tem duas compressas de gelo. Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita. Aqui. Ai, está quente! Opa! É uma compressa quente. Eu sinto muito. Vou trocar por uma compressa de gelo. Vai estar gelado. Oh, 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 oh! Que gelado! Aguenta firme aí. O inchaço está diminuindo. Certo. Vamos colocar pomada agora. Vamos passar muita pomada no cotonete. E agora, colocar a pomada no inchaço cuidadosamente. Ai! Ai! Você foi muito corajoso. Vou colocar um curativo agora. Amigos, que desenho vamos usar? Ou com desenho de estrela? Tudo bem. Aqui. Como se sente? Acho que já me sinto melhor. Tubarão matelo. Você está bem melhor. Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro, obrigado pelo tratamento indolor. Cheguem bem em casa, pessoal. E fiquem saudáveis. Muito obrigado! Amigos, vamos fazer os tratamentos juntos na próxima. Tudo bem? Tchau! Oi, amigos. Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Este é o Hospital Bebê Tubarão. Vamos trabalhar juntos para ajudar alguns amigos doentes melhorarem. Me pergunto quem veio para o hospital hoje. São os amigos predadores. Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda. Pessoal, por favor, entrem no hospital. Primeiro paciente. Leão, entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu briguei com o tigre e me machuquei. Você está com uma ferida na cabeça. Ai, ai, pulsa, pulsa. Isso dói muito. Eu vou fazer você melhorar rapidinho. Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O quê? Meus incríveis rosto e juba estão uma bagunça. Ah, você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida. Vamos limpar seu rosto primeiro. Certo, o seu rosto está limpinho. Isso, que rosto bonitão. Vamos dar uma olhada nas feridas? Onde está a lupa e a pomada? São essas? Hum, que delícia! Ah, não era uma lupa. Era um lanche. Ah, tem muitos germes. Ai, 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 ai. Você foi muito bem. Está quase recuperado agora. Precisamos colocar um curativo para prevenir que os germes voltem. Certo. Você não vai sentir mais dor. O leão Agora está Recuperado Tratamento finalizado! Obrigado por cuidarem de mim. Agora eu vou me divertir. Fico feliz que você melhorou. De agora em diante, não brigue com seus amigos. Vocês precisam se dar bem. Onde está doendo o que te traz aqui? Machuquei a cauda enquanto pescava. A sua cauda foi mordida por piranhas. Ai, au, ai, au. Está doendo muito. Oh, parece estar doendo muito. Nós vamos te ajudar a melhorar. Primeiro precisamos tirar as piranhas assustadoras. Como vamos fazer isso? Ah, ah, está doendo muito. Aguenta firme. O enfermeiro vai cuidar de você logo. Um, dois, três. Pronto! Muito bem, amigos. Retiramos todas as piranhas. Vamos passar remédio na ferida para tirarmos os germes. Hã? Tem dois remédios que podemos usar. Qual devemos escolher? Certo, vamos escolher o segundo tubo. O que é isso? Por favor, cuide logo de mim. Essa não. Isso não era remédio. Era tinta. Desculpe, eu já vou passar o remédio. Ai, au, 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 au. Está ardendo, né? Logo vai passar. Só precisamos enfaixar a ferida com ataduras para não piorar. A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem, vamos usar a roxa. Uau! Amigos, graças a vocês o jaguar melhorou. Já há água. Júri, 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 júri. Você está júri, júri, júri. Bem melhor júri, júri, júri. Tratamento finalizado. Minha cauda maravilhosa voltou. Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigado mesmo. Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou com uma ferida na sola do pé. Tenho uma farpa na sola do seu pé. Ai, au, ai, au. Está doendo muito. Deve estar doendo muito. Vamos cuidar agora de você. Temos que tirar a farpa primeiro. Amigos, vamos retirar lentamente e com cuidado. A farpa está bem profunda. Ai, só mais um pouquinho, amigos. Isso aí, foi ótimo. Ai, dói muito. Ela foi retirada. Deve ter doído muito, mas você foi bem. Agora vamos passar um remédio. Nos livramos de todos os germes. Enfermeiro, você é incrível. Com o remédio, sua ferida vai sarar rapidinho. Estamos quase terminando. Só precisamos colocar umas ataduras. O seu tratamento terminou. Você vai ficar bem. Que alívio. O urso está rindo de novo. Grande urso, duro, duro, duro. Você está duro, duro, duro. Sem dor. Duro, duro, duro. Tratamento finalizado. Cuidado quando for andar na rua. Não esqueça de checar as ruas. Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes. Muito obrigado, doutor e enfermeiro. Graças a vocês, conseguimos tratar nossos amigos doentes. Vamos ajudá-los juntos na próxima. Tchau! Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão. Pinkfong mergulha até o fundo do mar. A família Tubarão não está em lugar nenhum. Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong. O problema é que a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão ainda estão no banheiro. Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico. Pinkfong, pode levar papel higiênico para eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos. Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa! Será que é a mamãe Tubarão? Pinkfong! Amigos! Oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados. Ah, é a sereia! Não, tudo bem. Obrigado! Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui. De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco. Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga. Hum, será que é essa a mamãe Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, a mamãe Tubarão! Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa! Obrigada, amigos! Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro. Muito bem, amigos! Mas, mamãe Tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe Tubarão! Bem limpinho, duro, du, 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 lave as mãos! Uau! Vamos procurar o Papai Tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul! É o Papai Tubarão, não é? Eu não sou o Papai Tubarão! Eu sou a mamãe Baleia Azul! Ah, desculpa, mamãe Baleia! Tem duas caudas azuis. Qual dessas é a do Papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o Papai Tubarão juntos! Papai Tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos! Agora, podem me dar o papel higiênico azul? Ufa! Graças a vocês, eu estou bem limpinho! Obrigado, amigos! Não esqueça de lavar as mãos, Papai Tubarão! Bem limpinho, du, 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 lave as mãos! Uau! Por último, vamos procurar o Bebê Tubarão! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, é claro que o Brooklyn está aqui! Quack, quack! Pink Fong! A minha barriga está doendo! Ui, conversamos depois! Quack, quack! Hum, cadê o Bebê Tubarão? Um desses dois tem que ser o Bebê Tubarão! O Bebê Tubarão tem dentes afiados! Amigos, qual desses é o Bebê Tubarão? Achamos o Bebê Tubarão! Vocês me acharam, amigos! Obrigado! Eu sou um golfinho amarelo! Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos! Eu estou bem limpinho! Vamos pra casa agora! Você precisa lavar as mãos, Bebê Tubarão! Bem limpinho, juro, 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 lave as mãos! Uau! Mamãe Tubarão, papai Tubarão e Bebê Tubarão todos lavaram as mãos! Uau! Que limpinhos! Pinkfong, amigos! Graças a vocês, conseguimos sair do banheiro! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Quando precisar usar o banheiro, não se segure! Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Pinkfong não parece muito bem! O que foi, Pinkfong? Oi, amigos! Estou fantasiado de tubarão zumbi pro dia das bruxas! O que vocês acharam? Vamos lá ver nossos amigos do dia das bruxas! Oi, Brooklyn! Bem na hora! Pode tomar conta desse bebê por um tempinho? Eu preciso cuidar de um assunto urgente na cidade aqui ao lado! Oi, ônibus tubarão! Entendi! Pode deixar! Dirija com cuidado! Olá, bebezinho! Você é mais novo que eu! Que bom te conhecer! Achei você! Não chore! Oi, o que eu faço? Aham! Vou cantar a música do Achei Você! Bebê, tubarão, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Urrrr! Achei você! Uau! O bebê parou de chorar! Bebezinho, vamos dar um passeio juntos! Eu sou o vampiro mais assustador do mundo! O bebê deve ter ficado com medo! O que eu faço? Já sei! Vampiro, pode cantar a música do Achei Você pro bebê? Vampiro assustador, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Brrrr! Achei você! Bebezinho, você deve estar com fome! Vou preparar sua mamadeira! Vamos preparar a mamadeira do bebê? O bebê estava com fome! Obrigado, vampiro! Vamos até outro lugar! Eu gosto do assustador dia das bruxas! Não chore, bebezinho! Bruxa, pode cantar a música do Achei Você pro bebê? Bruxa, gargalhante, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Achei você! Eca, que fedor! Acho que precisa trocar a fralda, bebezinho! A fralda suja vai para o lixo! Você precisa dobrar a fralda limpa e colocar no bebê! Obrigado, bruxa! Temos que ir agora! Vamos lá, bebezinho! Vamos à família de tubarões zumbis! O que você acha, medonho, né? Um bebê? Ah, o ônibus tubarão me pediu pra cuidar do bebezinho! Ah, não chore, bebezinho! Vamos cantar a música do Achei Você! Tubarão zumbi, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Achei você! Ah, tão fofo! Ah, olá! Obrigado a todos por cuidarem tão bem do bebê! Nós vamos pra casa agora! Tchau! Venham nos visitar! Oi, amigos! Se estiverem doentes, vamos deixá-los fortes de novo! Esse é o hospital do bebê tubarão! Hã? Ah, doutor, por favor, nos ajude! Ah, são monstros do dia das bruxas! Eles dão medo! Mas temos que ter coragem para cuidar deles! Primeiro paciente vampiro! Pode entrar! Onde é que dói? O que te traz aqui? Algo duro quebrou meu dente Parece que suas presas quebraram Não dá pra mastigar Dói demais Por favor, me ajude para eu poder beber sangue! Sangue? Eu vou cuidar de você já! Vou tirar um raio-x pra ver se suas presas estão quebradas Lá vou eu! Oh, não! Suas presas estão totalmente quebradas! É perigoso deixar elas assim! Amigos, vamos arrancar as presas quebradas! Ai! Ai! Prontinho! Agora vou colocar presas novas! Sou um vampiro assustador! Então elas precisam ser bem pontudas! Uau! Suas presas novas ficaram ótimas! Vampiro duro 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 Você tem duro 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 Presas novas duro 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 Já acabou! Doutor? Enfermeiro? Aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não! Não precisa! Onde é que dói? O que te traz aqui? Eu acabei dançando demais! Que estranho! Crec, crec, seus ossos estão fraquinhos! Mas quero dançar! Me ajude! Não! É uma emergência! Vamos para a sala de tratamento! Agora, um por um, vamos colocar esses ossos de volta no lugar! Esse aqui parece uma gaiola! Isso mesmo! É a costela! Esse redondo parece o osso do quadril! Legal! Eba! A cabeça também! Ótimo trabalho! Vamos deixar o outro pé igual! Está fazendo isso direito, doutor? Ai! Você me assustou! Esse não é o pé, é a mão! Eu me enganei! A mão fica na ponta do braço! Se eu colocar isso no pé... Prontinho! Crack, crack! Agora os ossos se mexem! Esqueleto! Juru, juru, juru! Você está... Juru, juru, juru! Bem forte! Juru, juru, juru! Já acabou! Juru, 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 juru! Onde é que dói? O que te traz aqui? Bati a cabeça em um calho pontudo Ai, isso dói! Parece que você se machucou na cabeça Está doendo muito, por favor, me ajude Por favor, fique calmo! Deve doer muito! Vamos cuidar rápido dele! Hum, precisamos tirar as ceias de aranha primeiro Você devia estar sentindo muita dor Vou limpar seu machucado pra não piorar Isso pode arder um pouco Prontinho! Hum, acho que vai precisar de quatro pontos Aguenta firme! Vai acabar logo! Um Dois Três Quatro Ufa! Os pontos ficaram ótimos! Vou fazer um curativo agora Agora que coloquei um curativo no machucado Já acabou! Você foi ótimo, Sr. Lobisomem! Lobisomem! Duru, 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 duru Não vai mais! Duru, duru, duru Sente dor Duru, duru, duru Já acabou! Muito obrigado! De nada! Onde é que dói o que te traz aqui? Espirrou o postão mágica no meu rosto Tem uma espinha no seu rosto Espinha, espinha, dói demais Isso dói! Aguenta firme só um pouco Vou dar uma olhadinha Amigos, vamos espremer a espinha Primeiro, pegue a ponta afiada e fure Fure! Pronto! Agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair Um Dois Prontinho! Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz Uau! Sua pele está ótima de novo! Bruxa, duru, duru, duru Sua espinha, duru, duru, duru Já sumiu, duru, duru, duru Já acabou! Muito, muito obrigada! Vou te dar um presente É meu precioso olho de morcego Obrigado! Eu tenho que ir agora! Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa Muito, muito obrigado! Hoje foi um ótimo dia Tudo graças a vocês, amigos! Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez! Tchau! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Letra! Tchau! Tchau! Muito合格! Tchau!